Muito bem, eu vou abrir aqui a minha classe app, vou executar o meu servidor. Tá aí, ó, o servidor tá rodando na porta 5.000, tá bom? Na minha aplicação Flutter, eu vou abrir constantes, vou apontar para a porta 5.000, ó. Legal? Tá aí, na minha seção, o que eu fiz aqui? Eu criei uma nova constante, na verdade, uma nova variável estática, chamado testMode, tá bom? O que ela faz, ó? TestMode, quando eu estiver no LoginController, se eu estiver em modo de teste, ele já deixa o cara como sendo administrador e já vai para a página principal. Então, eu não vou atrás de logar com o cara no servidor, tá? Essa parte do login eu não implementei ali no servidor Python ainda, tá bom? Então, eu criei esse testMode só para a gente já realizar o login, né, diretamente, como se fosse um administrador e fazer os testes na nossa aplicação, tá? A minha aplicação já está rodando aqui, ó. Essa aplicação, ela está usando o banco de dados remoto, como você pode observar aqui, tá bom? Está apontando para o Python, tá? Então, se eu entrar aqui, grupo tributário, ele carregou os dados de grupo tributário. Se eu vier no meu servidor Python, ó, ele deu um GET no grupo tributário e retornou 200, tá bom? Se eu tentar inserir alguma coisa aqui, Python nacional, teste, salvei, ó. Ele salvou ali em cima, ID9, ele chamou um POST aqui, ó, no grupo tributário e ele inseriu isso daí, grupo tributário do banco de dados, ó. Legal? Se eu voltar aqui, colocar testando agora e salvar, quando eu retornar aqui, ó, no meu servidor Python, ele agora chamou um PUT. E no meu banco de dados, colocou testando. Finalmente, se eu vier aqui e chamar o método de exclusão, lá no meu servidor Python, ele chamou o método DELETE, tá? Tá? Retornou um 200. E aqui no meu banco de dados, o registro não existe mais. E a mesma coisa vai acontecer com as demais telas, que eu já testei todas elas, tá bom? Então, eu vou subir essa versão aqui do tributação com esse novo parâmetrozinho ali, que é o test mode, tá? Bem simples, legal. E vou subir para os repositórios, né, o servidor Python, beleza? Para você realizar os seus testes, aí você começar a construir os demais servidores, né, utilizando já o Python, tá? Os demais módulos, digamos assim. E também, eu vou soltar uma versão do Vicanes, né, que vai gerar o servidor Python, tá? Então, quando você vir aqui na opção de projeto, vai ter uma opção lá para gerar o servidor Python, já, tá, né, vou lançar essa versão do Vicanes, então, com essa nova característica, tá bom? É isso, né? Em breve, nós vamos também soltar, agora que nós temos o servidor Python, nós vamos soltar todos os MVPs de todos os módulos do T2TRP no Flutter, e em todos os demais servidores, incluindo também agora o Python, tá?